Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede em sua presença para louvar e bem dizer o seu santo nome. Curvem suas cabeças, vamos orar ao Senhor nesta hora. Bendito Deus, maravilhoso Senhor, neste momento, ó Pai, nós invocamos o teu nome, a tua soberania, o teu poder e a tua presença, ó Pai. E pedimos que graciosamente o Senhor fale conosco nesta noite. Senhor Jesus, nós já exaltamos o teu nome, já cantamos dizendo que o Senhor é bom e eu tenho certeza que esta bondade se estenderá, Senhor, através do teu falar nas nossas vidas, cumpre o teu propósito nesta noite, Senhor, e nos despede cheio dos teus conselhos para a glória e para a honra do teu nome. Amém. De antemão, eu quero parabenizar todas as mamães com o feliz dia das mães. Que difícil, né? Falar de dia das mães é muito emotivo. Só quem é mãe é que sabe. E a mim me traz muitas lembranças, tanto de mim como filha, que fui filha durante um período e depois me tornei mãe da minha mãe, e depois pensando nos meus filhos, que são bênção de Deus. Maio, para mim, é um mês extraordinário. Porque na primeira semana é aniversário do Benjamin. Na segunda semana é dia das mães. E na terceira semana é aniversário do Rafa, que está aqui hoje, gente. Para a glória de Deus. Morrendo de vergonha. Mas ele veio, porque é dia das mães. E a mãe falou que queria de presente isso. E ele veio, porque ele é um filho muito bom para mim. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. E a gente vai falar de uma mãe. que eu tenho muito carinho quando eu leio a história dela. Uma mãe que tem todas as qualidades de uma mãe. Mateus 15, nós vamos ler dos versos 21 ao 28. Mateus 15, do verso 21 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Cidon. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. Irmãos, eu fiquei pensando muitos dias do que eu ia falar nesse dia das mães. Só que é difícil falar do dia das mães, uma mãe, porque uma mãe, ela só quer falar do filho. Então, o Senhor me dirigiu a expor esse texto aonde nós conseguimos expor a bondade de Deus e o cuidado de uma mãe, a qual a Bíblia nos diz que ela era estrangeira, cananeia. E para os irmãos que acompanharam a jornada, sabem que os cananeus eram inimigos do povo de Deus desde o princípio. Uma das terras a serem conquistadas, invadidas, durante a invasão, era Canaã. E esse era um povo espúrio, era um povo considerado indigno. Mas essa mulher, a Bíblia nos diz que ela tinha uma causa, um problema. E esse problema estava relacionado à sua filha, que em algumas traduções diz menininha, filhinha. Ou seja, não era maior de idade, provavelmente era uma adolescente. A Bíblia vai nos dizer, no relato de Marcos, que Jesus chegou naquelas cercanias com o propósito de descansar, entrar numa casa e descansar. Mas Marcos escreve que aquilo não foi possível, porque uma mãe invadiu o ambiente onde Jesus estava e trouxe a causa dela perante o Senhor. Quando eu leio essa narrativa que diz, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, essa palavra já me diz muito. Porque o ato de sair para buscar ajuda já diz muito a respeito desta mãe. Muitas vezes a gente tem um problema, a gente tem uma causa, mas a gente coloca tanta dificuldade em buscar essa ajuda, em ter a disposição de ir atrás da solução, de buscar a palavra do Senhor, de buscar a bênção e o milagre de Deus. Essa mulher, ela tinha vários motivos para ficar em casa. Quando a Bíblia diz que ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada, a Bíblia está dizendo que era uma possessão, mas era uma possessão grave, porque ela estava horrivelmente possessa, miseravelmente possessa. Ela estava no fundo do poço. E quem conhece o contexto de uma possessão maligna sabe que não é fácil você sair e deixar aquela pessoa desacompanhada. Você sabe que não é fácil sair e deixar aquela pessoa sem uma supervisão. Eu me lembro que alguns anos atrás, nós morávamos numa rua onde o único casal de crentes que havia naquela rua era eu e o Vítor. E naquela rua, uma irmã, ela se converteu e a sua casa, que era um templo espírita, agora estava fechando as portas, porque ela ia servir ao Senhor. Porém, os seus nove filhos continuavam trilhando aquele caminho. E vira e mexe, um daqueles meninos ficava possesso de demônio. E era muito comum eles atravessarem a rua, bater palma lá no nosso portão e falar assim, o fulano está endemoniado. Eles gritavam para a rua todo ouvir. Não era, Vítor? E aí nós atravessávamos a rua e a situação era triste, irmãos. O contexto de uma possessão não é fácil para uma mãe. E o Senhor ali repreendia o demônio e a paz voltava para aquela casa. Passava alguns dias, outro dos filhos era cometido. Até que o Senhor libertou aquela família de uma vez por todas. E essa mulher, ela deixa. Porque ela tem um discernimento. Era a única oportunidade que ela tinha. Jesus nunca mais ia passar por aquela região. Ou ela saía e ia ao encontro de Jesus para buscar o milagre naquela ocasião. Ou ela não ia encontrar nunca mais com Jesus. Então, ela larga tudo e ela sai. porque ela olhava para a filha e ela tinha o seguinte entendimento. É possessão. Eu não posso resolver. Ela não consegue sair para buscar ajuda. Mas está passando um nas redondezas que pode resolver a minha causa. Ela tinha o discernimento e tem coisas, irmãos, que fogem do nosso controle. Quem sabe, eu estou falando com mães aqui que já aconselhou, que já lutou, que já pagou custo, que já fez de tudo. Mas, irmãs, tem coisas que é somente buscando a presença de Deus que se resolve. Existem coisas que fogem do nosso controle. E a gente tem que ter discernimento. O que está ao meu alcance e o que está no alcance de Deus. E ela tinha esse discernimento. Isso aqui não está na minha mão. Isso aqui está na mão de Deus. Eu sei que eu não tenho recurso, mas eu sei que o Senhor, Ele pode. Hoje, eu sei que o recurso está na mão dEle. Mães aqui presentes, eu sei, o desejo de uma mãe é somente para o filho. O desejo de uma mãe é ver a realização de um filho, é ver o filho estar bem. É o filho ligar, mesmo depois de casado, e ouvir, eu estou bem, está tudo bem. E eu tenho certeza que quem sabe, você, nesse dia das mães, pensou no seu filho, na sua criança, e pensou, Senhor, só Tu podes. E o Senhor, Ele pode. Ele pode. Ele pode. Eu sei, irmãos, que a nossa série de milagres começa só a semana que vem. Mas se o Senhor quiser interromper a nossa agenda, Ele é o dono da casa. E se Ele quiser operar milagres na vida de famílias, hoje aqui, Ele tem toda a liberdade, porque o recurso pertence a Ele, a graça é dEle, o poder é dEle. Ela vai. E aí eu fico pensando que a Bíblia vai dizer que ela gritava. Essa mulher, ela amava tanto a sua filha. Que se a gente olhar no versículo 22, ela vai dizer assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. mas não era ela que estava possessa. Mas a dor da filha doía nela. Só quem é mãe entende isso. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o problema está na vida da minha filha, mas um problema na vida de um filho dói aqui. alcança a mim, tem misericórdia de mim. Porque se o Senhor abençoar a minha filha, o Senhor vai estar abençoando a mim também. E quando ela diz que a minha filha está miseravelmente endemoniada, minha filha, meu, propriedade, a gente não terceiriza a maternidade, é nosso. Pode estar problemático, mas é meu. Pode estar afastado, é meu. Pode não estar bem, mas é meu. é meu. A gente não larga a mão de um filho. Senhor, tem misericórdia, é meu. É meu. Hoje nós vivemos relacionamentos que se não dão certo, a gente descarta. Se descarta marido, se descartam esposas, se descartam amigos, mas essa mulher nos ensina que mesmo quando as coisas não estão bem, a gente não larga a mão, a gente vai diante de Deus e diz, Senhor, está ruim, mas é meu. É meu. só quem é mãe entende isso. Os discípulos ficaram meio envergonhados, afinal de contas, não é bonito, não é estético. Imagina Jesus caminhando e uma mulher gritando atrás, falando de demônio, de possessão. Jesus, isso não é bonito, isso é feio, manda ela ficar calada, manda ela ficar quieta, porque isso não é bonito, mas ela não está nem aí, porque ela está disposta a se expor e expor a sua causa diante de Deus. Não é bonito, irmãos, mas a gente tem que aprender a abrir o coração e falar para Deus as coisas mais feias que circulam a nossa vida. É se rasgar e ser sincero e falar mesmo que não seja bonito. Aquela mulher estava disposta a correr atrás do Senhor para buscar o milagre. E ela vai dizer assim, a minha filha está e estar é diferente de ser. Estar indica uma situação passageira, transitória. Ser significa uma situação permanente que é essencial. ela está dizendo para Jesus, Jesus, a minha filha não é isso. Jesus, ela está, ela não é. Tem misericórdia, Jesus, porque o Senhor pode fazer ela retornar a ser o que ela é, porque ela está, ela não é. Eu estava na minha casa orando e eu clamava ao Senhor dizendo, Senhor, eu não sei quem vai estar no culto hoje à noite, eu não sei quantas pessoas vão passar por aquelas portas para ouvir a Tua palavra, mas transforma situações, causas que estão mas não são. Entra em lares, em famílias, invade casas, Senhor, e transformas essas situações que estão sendo, mas que não são, porque o Senhor, Ele sabe que a situação está, mas não é, e Ele pode transformar para ela voltar a ser como realmente são. e aí o Senhor, Ele vai andando e a Bíblia diz que Ele não lhe diz palavra. Irmãos, já buscou a Deus e o Senhor ficou em silêncio, já orou por uma causa e não ouviu resposta. Essa mulher, ela continua mesmo diante do silêncio de Deus, mesmo Jesus caminhando, sem lhe dar atenção, mesmo os discípulos falando, manda ela calar a boca, ela persevera em continuar clamando. E eu imagino que diante desse silêncio de Deus, enquanto ela caminha, Deus trabalha nela por causa do problema da filha dela. Talvez você entrou por aqui e está dizendo assim, Senhor, estou clamando estou pedindo, estou querendo, mas não está acontecendo. Mas Deus está pedagogicamente te ensinando. Através da ferida de outro, Deus está te moldando. Eu lembro que quando eu tive o Rafa, poucos dias antes de eu ter o Rafa, eu falei para o Senhor em uma das minhas orações, olha Senhor, eu não vou mais pregar não, agora eu vou ter meu filho e eu vou ficar em casa, vou para a igreja, vou ficar lá só adorando o Senhor, eu não quero mais esse negócio. Eu estava muito ferida, muito machucada por muitas coisas, mas acima de tudo eu era imatura e o Senhor precisava corrigir a minha imaturidade. E aí o Rafa nasceu e nasceu com uma doença chamada doença hemorrágica do recém-nascido. E ele foi para a UTI. Colocaram um saquinho de coleta aqui e ele pingava sangue pela boca o tempo todo, teve que até ser submetido a transfusão de sangue porque ele não parava de colocar sangue pela boca. Eu voltei para casa sem o meu filho, meu filho ficou lá. E aí a gente orava de madrugada pedindo milagre, pedindo a cura, fazendo propósito. Por isso o nome é Rafael, Deus cura. Mas uma daquelas noites eu ali orando com muita dor ainda com os pontos da cesárea, joelho dobrado. O Senhor me fez lembrar. E o Senhor queria trabalhar em mim através dele. E eu disse, Senhor, eu vou retirar o que eu disse. Eu vou me permitir fazer a tua obra. eu vou me permitir, Senhor, a fazer o que o Senhor quer. Me perdoa pela minha negligência. Me perdoa pela minha negativa, pelo meu não. Restaura a vida do meu filho, Senhor. Enquanto o Senhor trabalhava nele, o Senhor também trabalhava aqui, o Senhor também moldava aqui, porque situações adversas, elas vêm para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para nos fazer chegar do centro da vontade de Deus. e não é que Deus é um Deus mesquinho ou um Deus tacanho, que vai pegar um recém-nascido e pôr numa UTI para fazer a mãe dele e pregar, não é isso, é que Deus tem tanta misericórdia, que Ele queria corrigir a minha imaturidade, a minha pequenez, a minha fragilidade, e me fortalecer, dando a oportunidade de eu fazer a obra dele. Essa mãe, Deus trabalha na vida dela enquanto ela pede pelo filho, enquanto a gente está de joelho, o Senhor Ele trabalha na vida do filho, trabalha na vida da mãe, o Senhor Ele no silêncio dele, Ele vai moldando, trabalhando e fazendo, essa mãe, ela diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, e Ele diz, mas eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, Ele estava dizendo assim, eu tenho uma agenda, essa agenda tem prioridade com os judeus, você não está na minha agenda agora, não é a sua hora, mas essa mulher, ela não desiste, ela diz, Senhor, me socorre, linguagem universal de oração, quando a gente dobra o joelho diante de Deus e fala, Senhor, socorro, me socorre, me ajuda, me auxilia, o Senhor olha para ela e diz assim, mas não é bom eu pegar o pão dos filhos e lançaram os cachorrinhos e sabe o que ela diz? Sim, Senhor, sim, Senhor, eu concordo com as tuas prioridades, sim, Senhor, eu concordo com o que o Senhor faz, sim, Senhor, eu entendo que o Senhor é Deus e eu sou servo, sim, Senhor, irmãos, mesmo com tanta dor e uma urgência tão grande, essa mulher é capaz de olhar para Jesus e dizer, sim, Senhor, sim, Senhor, eu aceito, sim, Senhor, mas tem uma coisa, me dá oportunidade de pegar a migalha que cai da mesa e aí eu já não sei se a mesa deles é a mesa que a gente tem hoje ou se é a mesa do oriente que é baixinha sim, mas eu sei de uma coisa que aquela mulher estava dizendo, eu não tenho problema algum em me humilhar, em descer, em estar debaixo da tua mesa para receber de ti aquilo que vier do teu trono. Eu tenho disposição em descer Jesus, eu tenho disposição em me humilhar, eu tenho disposição, sim, Senhor, eu concordo com a ordem que o Senhor está impondo, eu concordo, Senhor, o Senhor quer que eu não sente a mesa assim, Senhor, mas deixa eu ficar aqui, deixa eu receber, na mesa, debaixo da mesa eu não vou poder escolher o que pegar, debaixo da mesa eu só vou poder pegar o que cair, mas não tem problema, o que cair se eu tiver debaixo do teu senhorio, se eu tiver debaixo da tua bondade como nós cantamos hoje, se eu tiver debaixo da tua misericórdia, o que cair de lá vai ser suficiente para entrar com providência na minha causa, e eu creio, eu creio, eu creio que o senhor nessa noite ele está derramando, ele está derramando da sua bondade, ele está derramando da sua misericórdia, nós estamos aqui à mesa do senhor, porque nós somos filhos enxertados na videira, nós não somos estrangeiros, nós somos filhos e herdeiros com ele, então irmão, se você entrou aqui com uma causa, dizendo senhor, eu não estou entendendo, hoje diga apenas sim senhor, eu estou aqui e aceito o que o senhor fizer na minha vida, e aí o senhor olha para ela e diz assim, ó mulher, grande é a tua fé, tu não viu nada ainda, tua filha está quilômetros de distância, eu nem disse ainda que ia fazer alguma coisa, mas você já está disposta a dizer um sim, você já está disposta a dizer que vai fazer, você já está disposta a se posicionar, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, e desde aquela hora, marcar, a sua filha ficou sã, Marcos relata que a sua filha estava na cama dormindo, que é o lugar que toda mãe gosta de ver o filho, que mãe que não gosta de ir no quarto à noite olhar o filho dormindo, cobrir o filho, ver a paz do sono do seu filho, desde aquela hora, aquela menina ficou sã, o senhor não precisou falar assim, vamos até a tua casa, eu vou chegar lá e vou operar o milagre, Jesus não precisou falar, me dá o seu endereço, Jesus não precisou ir lá corporalmente, mas pela fé, só de ela se encontrar com Jesus ali, o endereço da casa dela foi visitado lá, irmãs, tenha certeza que diante de joelhos dobrados não há distância, não há geografia, não há influência, não há nada que possa deter a presença de Deus quando quer entrar num lar, numa casa e operar maravilhas, eu poderia vir nessa noite e falar é dia das mães e ficar aqui falando das maravilhas de ser mães, de qualidades da mulher, das vantagens da maternidade, mas irmãos, este lugar é lugar de proclamação da palavra de Deus, de exaltação do nome do Senhor, de dizer que o Senhor Ele pode operar milagre e eu sei que tem gente que entrou aqui nessa noite com o coração partido, pesado, preocupado e o Senhor tem uma palavra pra você dizendo se acalma, eu estou no controle, tem visitação pro nosso lar hoje, tem visitação pra nossa casa, tem visitação pros nossos filhos, pro fruto dos nossos ventres, tem visitação de Deus hoje, palavra pregada é palavra que Deus opera, ó mulher, grande a tua fé, não importa o tamanho da dificuldade, você só precisa entender isso, vai em busca de Jesus, não se acostuma em conviver, pensa, se aquela mulher fica em casa, é assim mesmo, é assim mesmo, deixa assim mesmo, é assim mesmo, ia passar a vida lutando, mas naquele dia ela saiu com uma disposição, não me acostumo com isso, preciso lutar, a palavra de Deus diz que a minha família é herança do Senhor, o diabo veio pra matar, roubar e destruir, mas eu também ouvi dizer que Jesus veio da vida e vida com abundância, eu não vou me acostumar com isso, irmãos, nessa noite eu sinto da parte de Deus, Deus tem um milagre, eu volto a dizer, a nossa série de milagre começa semana que vem na nossa agenda, na agenda do conselho, mas na agenda de Deus, Deus quer entrar em lares hoje, você que precisa de um milagre, levanta a mão comigo, precisa de um milagre na sua casa, olha quanta gente precisa de um socorro de Deus, ora comigo, crente, levanta a tua mão aí, batalha, Jesus te trouxe aqui hoje, pra te dizer que você não tem o recurso, mas você já sabe que o milagre está na mão dele e ele pode, Jesus te trouxe aqui pra te dizer assim, você já lutou de todo jeito com todas as armas, já aconselhou, já orou, já pediu, já fez, já pediu dinheiro emprestado, já investiu, não deu jeito, mas tem milagre de Deus nós estamos na casa de crente hoje aqui, oh Jesus, eu tenho certeza Senhor, eu tenho certeza absoluta, que o Senhor está visitando lares nesta noite, e visita cada lar agora Senhor, dessas mãos que se erguem, pedindo socorro, como aquela mulher, só o Senhor conhece a causa, só o Senhor conhece a dificuldade, só o Senhor conhece a profundidade do abismo, só o Senhor conhece o limite que essas pessoas passam, ah Senhor Jesus, sem pedir licença, o Senhor conhece o endereço de cada um que aqui está, e onde se encontra cada familiar nosso, então nós pedimos Senhor, age, age Senhor, age com libertação, age com cura, age Senhor Jesus, aonde a nossa mão não alcança, aonde Senhor, só o nosso coração pode estimar um desejo, mas o nosso investimento não alcança, nessa noite Senhor, visita lares, casas aqui, abençoa o fruto do nosso ventre, coloca os nossos filhos de pé, Senhor, na Tua presença, povoa o céu, Senhor, com os filhos do nosso ventre, para a glória do nome do Senhor Jesus, quantos podem dizer amém? Deus abençoe a igreja de Jesus, Deus abençoe a igreja de Jesus, Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Pai, que não deixe de estar aqui. A minha mãe é uma benção, ela é mulher de oração. Pai, que não deixe de estar aqui. Pai, que não deixe de estar aqui. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Mãe, quer dizer amor. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Pai, que não deixe de estar aqui, é Tua mãe. Eu te agradeço. Mãe, você não tem preço. Mãe, você é tudo de nós. Mãe, você é tão bonita. Mãe, amor da minha vida. Mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece, te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mãe, quer dizer amor Mãe, quer dizer desamor Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeito Mãe, quer dizer valido, Mãe, quer dizer beijinho Mãe, me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escondei Escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu um corpo além O que os outros conseguiram ter E porque você orou Eu venci Mãe, eu te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não tem preço Mãe, você é tudo de novo Mãe, você é tão bonita Mãe, amor da minha amiga Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece Quem te conhece Mãe, você pra mim É o melhor exemplo de mulher É o melhor exemplo de mulher Mãe, você pra mim Mãe, eu te amo Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não tem preço Mãe, você é tudo de novo Mãe, você é tão bonita Mãe, amor da minha amiga Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece Te quer Mãe, você pra mim É o melhor exemplo de mulher Mulher Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de A CIDADE NO BRASIL